Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, venho questioná-la sobre duas fileiras muito relevantes para o nosso país, seja em termos económicos, pelo seu peso no setor, seja em termos sociais, pelo número de postos de trabalho que representam. Refiro-me à suinicultura e à floricultura. Perante a repentina quebra da procura mundial, o setor das flores e plantas ornamentais registrou quebras superiores a 90%. De modo incompreensível, a única resposta do seu Governo foi a promessa de uma linha de crédito que levou sete meses, sublinho sete meses, a ser publicada em Diário da República. Só agora ficaram disponíveis 20 milhões de euros em formato de empréstimo, friso em formato de empréstimo, para aquisição de fatores de produção, para fundo de maneio ou tesouraria, designadamente para liquidação de impostos ou pagamento de salários. Sra. Ministra, os empresários continuam a solicitar ajudas reais e não solicitam endividamentos. Com o agravar da pandemia, o setor vive novamente com preocupação o cancelamento das já poucas atividades para o mês de dezembro. A minha pergunta é, a Sra. Ministra não tem outra solução para apresentar a um setor competitivo e exportador como é o da floricultura? Sra. Ministra, um outro assunto. Após inúmeras crises, o setor da suinicultura está longe de atingir a meta que se propõe e apreensivo perante uma questão sanitária. O reaparecimento de surtos de peste suína africana em alguns países da Europa é hoje uma preocupação dos produtores nacionais e das entidades de saúde pública do nosso país. Tanto assim é que as principais associações de produtores suínos defendem como um imperativo nacional proteger o país, o setor, os empresários e os postos de trabalho desta fileira perante a maior ameaça que paira sob a produção suinícola da Europa, vigilando e mesmo cessando as importações de carne suína viva proveniente de países em que se verificam surtos de peste suína africana. Consideram-lhe bem que é um imperativo nacional proteger a produção nacional e os consumidores. Por isso, pergunto-lhe, Sra. Ministra, de que forma está o seu Ministério a acompanhar esta situação? Considera-se seguro manter importações de países como, por exemplo, a Bélgica? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.